O que é que é que eu não vejo o espaço do chão Se você não tem que saber, se não perder, não entende Não procure saber onde se não, se no deserto escure Se você não tem que saber, se não perder, não entende Mas eu só tenho, só tenho, só tenho, só tenho, só tenho Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Quem quisesse me parar, se não perder, não se perder, não se perder, não se perder Será um dia que eu vou, minha aliança, minha mente me daria Mas eu só tenho, só tenho, só tenho, só tenho, só tenho Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E me esquece, olha, se não perder, não se perder, não se perder, não se perder Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Eu vou, minha aliança, minha mente me daria Mas eu só tenho, só tenho, só tenho, só tenho Mas eu só tenho, só tenho, só tenho, só tenho E eu sou, minha peers sou, minha mente me daria Mas eu só tenho, só tenho Sure, dIs Price Eu sou o que há, eu sou Minha gente, há, eu sou Show me, show me Show me, show me Show me, show me Eu sou o meu primeiro cara aqui na minha frente, essa menina Coisa aqui na minha frente, até a última pessoa que eu mostrando aí na parede Aê, mais um pouco aqui na direita Vamos lá, cara, tem 5 mil pessoas aqui dentro hoje, cara Eu quero ver 10 mil paus pra cima Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros eu só Teu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só sobe, sobe Sobe, sobe E se um dia eu pudesse ver meu passado E se um dia eu pudesse ver meu passado E se um dia eu pudesse ver meu passado De novo! Muito obrigado, galera! Obrigado, Santos, muito antes de me esquecer, meu cara Eu tenho um último pedido pra fazer É o seguinte, a gente quer fazer uma foto de vocês Vocês vão entrar assim, o capital já de muitos anos Então é o seguinte, ó Vou contar até 3, ó Santos, 1, 2, 3 Todo mundo levanta a mão e grita Do caralho! Ou qualquer outra faixa ali que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, ensaiando Santos, 1, 2, 3 Santos, 1, 2, 3 Santos, 1, 2, 3 Santos, 1, 2, 3 Faz uma só pra garantir, galera Santos, 1, 2, 3 Santos, 1, 2, 3 Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.